Alô? E aí, Sérgio, tudo bem? Tá bom. Deixa eu te falar bem rapidamente aqui. Eu acho que eu não preciso provar o quanto eu sou teu amigo na vida, né, cara? Então eu vou te falar aqui como amigo com a liberdade de amigo. Olha, e poucas vezes eu vi uma declaração tão escrota, Zezé, como essa que você deu na Itatiaia hoje, que me passaram aqui. Como é que você acha que você chegou no Senado? Sua campanha foi financiada do mesmo jeito que eu não. Como se você tivesse sido eleito, Zezé, né, por uma ação divina ou financiada aí pela semente lá sua, ou pela quentinha do Alvimar. Pô, o campeão foi essa mesma, Zezé. E vou repetir, a sua foi exatamente exalada como a minha, como a dona Estadina. Não, claro, põe. E vou repetir, a sua foi exatamente exalada como a minha, como a dona Estadina. Não, claro, põe. E na verdade eu sou muito agredito pelo alicóptero até hoje, sabe? Sim, sim. Eu tenho uma declaração de errado, eu sou pra fazer droga. Numa hora difícil dessa, nós temos que enfrentar isso com firmeza. Se nós começarmos a nos separar e começar cada um, né, a achar que o mestre estava sozinho, acabou, meu amigo. Tá bom, boa semana, boa semana santa aí, meu senhor. Não, mas não fica satiado não, você sabe que eu te adoro, cara. Tá bom, mas é por isso que eu fiquei, só por isso que eu te adoro também. Não, mas não fica não. Uma hora que a gente tá levando porrada pra caralho, se os amigos da gente não aparecem pra dizer... Vale. O que é isso?